Música É Vascaíno, mais um vídeo para a gente dar ênfase ao noticiário esportivo do Vasco da Gama e hoje repleto de novidades. Isto mesmo, Vasco monitora o mercado sul-americano, Vasco entrou na briga por um jogador do River Plate, notícia que saiu hoje e olha, foi já cada vez mais próximo de assinar contrato com o Vasco da Gama para o segundo semestre. Vamos falar aqui também sobre as melhorias as quais a 777 Partners já está a fazer em São Januário. Queremos abordar aqui as negociações com relação à liga, à nova liga do futebol brasileiro e também sobre a situação do campeonato carioca, o Vasco já negocia um novo contrato aí. E o seguinte, meus amigos, a gente vai falar muito aqui de Vasco da Gama e Bahia, preparação finalizada, o martelo foi batido com modificações. Eu peço a gentileza, você que está me assistindo agora, para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike, ative o sininho e bora aí para o nosso vídeo. Bom, vamos começar falando aqui sobre o Vasco da Gama e Bahia, eu já estou muito feliz porque o Flamengo está perdendo para o Botafogo e isso me deixa com o coração repleto aí de êxtase. E o seguinte, segunda-feira, amanhã às 20 horas, o Vasco pode ser o líder do campeonato, está aí nas nossas mãos. Torcida do Vasco comprou 20 mil ingressos aí e o Caldeirão vai ferver, o Pulaê deixa o Caldeirão ferver e vai ser igual no passado. Lembra no passado, na Série B, que o Figueiredo fez aquele golaço de falta, Nenê rolou para ele, tirambaço, 1x0 no Bahia. O Vasco vem com a corda toda, o Bahia não venceu ainda no campeonato brasileiro, vem com muita pressão e olha, Rodrigo no banco de reservas, martelo batido aí, o Marlinho, o Marlon Gomes aí, jogador de seleção brasileira, que vai representar o Vasco da Gama no sub-20, no Mundial da Argentina, que será titular, meus amigos. Isso mesmo. E agora a gente vai falar aí sobre as reformas aí de São Genoário. Ainda não é aquela ampliação do estádio, conforme a gente imagina, né? A galera aí que apoia a 777 Parques diz que só haverá essa mudança aí para quando o Vasco tiver a certeza aí que estará com o Maracanã para ter um lugar para poder mandar aí os seus jogos, né? Mas houveram algumas mudanças. A 777 Parques, por esse primeiro jogo em São Genoário, no campeonato brasileiro, deu aí uma enxutada aí no gramado, uma reforma, o gramado está muito melhor. A situação lá do telão de São Genoário deu uma melhorada também. E há uma promessa aí para que os banheiros e que haja também um retoque aí nas arquibancadas que verdadeiramente está precisando, certo? E sobre essa situação aí de grana entrando no Vasco da Gama. O Vasco negocia aí duas frentes aí. O Vasco está tratando com a Band o contrato aí de cota de TV. O Vasco quer receber a mesma coisa que o Mulan da Gávea recebe hoje. Hoje a Band paga para o Flamengo cerca de 20 milhões. A Band chamou o Vasco e o Botafogo para poder conversar e o Vasco não aceita ganhar um centavo aí a menos. A Band viu que tem que sentar para conversar com o Vasco porque tomou muito prejuízo aí no campeonato carioca e o Cazé deitou e rolou aí nos jogos do Vasco da Gama e do Botafogo. E o seguinte, tá? O Vasco estuda aí a possibilidade de deixar a Libra, certo? E ir para a Liga Futebol Forte, tá? Inclusive aí no próximo mês já vai ter uma remessa aí de grana aí para os clubes da Liga Futebol Forte aí. Então isso é importante porque o Vasco indo para esse lado aí pode ter um aumento substancial no seu orçamento para poder fazer contratações, certo? E por falar em contratações, hein? Hoje a gente toma conhecimento que Gustavo Cuejá está muito próximo de fechar com o Vasco. Lauiano, eu só acredito vendo, diria você, torcedor do Vasco, para mim. Mas hoje quem entrou na parada aí, amigo particular aí do Cuejá, foi o Riásco, né? Lembra do Riásco, aquele que imitava a minhoquinha? Pois é, meus amigos, o Riásco aí convencendo o Cuejá. O Cuejá não jogou a final lá da Champions, certo? Asiática, o Vieto também, outro jogador aí que está deixando lá o Aulilau. A gente hoje foi informado sobre isso, mas por enquanto a negociação é só com o Gustavo Cuejá, certo? O Cuejá, o Abel, já devolveu aquela ideia dele que ele não jogaria aqui em São Januário, certo? Reforço de impacto de peso aí, para ser aquele cincão, o Pitbull. Au, 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 au. É, e outra coisa, pessoal, a gente tomou conhecimento hoje que o Vasco da Gama tem interesse no jogador do River Plate, Enzo Dias, certo? O Vasco estaria disposto a colocar 20 milhões de reais na mesa para trazer o Enzo Dias, excelente jogador aí. Joga na lateral esquerda, faz meio campo ali, é um jogador ali, coringa, certo? O Flamengo, foi um pedido do Sampaoli para ele ir lá para o Flamengo, certo? Mas é o seguinte, o Vasco entrou na parada, parceiro. O Vasco entrou firme e forte nessa parada aí e, ó, pode ter negócio segundo a imprensa aí argentina, certo? Notícias aí, muito boas aí para o elenco do Vasco da Gama melhorar aí na próxima janela. Bem, meus amigos, qual a sua opinião? Peço a você para comentar, gente, poucos comentários aí, comentem que é muito importante. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Aquele abraço, em que honra ser. Valeu!